Esta segunda-feira foi marcada pela queda do vice-presidente de futebol do Internacional, João Patrício Herrmann. Teve também a reapresentação dos jogadores após o empate em casa contra o Cuiabá, com o retorno de atletas que se envolveram em polêmicas durante o fim de semana. Além disso, teve notícia ruim vinda do Departamento Médico. Este é o Diário do Internacional, 2 de agosto de 2021. Já te inscrevendo no canal, deixando teu like, comentando, ativando a notificação também, eu informo que todos os dias tem um resumo. O Diário do Internacional, assim como a gente teve o Diário do Grêmio, que foi feito pelo Matheus Dávila, todos os dias eu chego aqui para resumir o que de mais importante aconteceu no Dia do Internacional. E claro que a principal notícia desta segunda-feira foi a queda do vice-presidente de futebol, João Patrício Herrmann. No início da noite, o Departamento de Futebol do Internacional publicou uma nota, informando que João Patrício Herrmann havia pedido o desligamento. Quem quiser mais detalhes sobre os bastidores da queda do vice-presidente de futebol, pode acompanhar o meu vídeo, que vai estar aqui na descrição do canal. Ali eu explico que não foi bem um pedido de demissão do João Patrício Herrmann, como a nota fala. O ambiente era de muita pressão, o próprio grupo de jogadores havia manifestado uma contestação ao dirigente e manifestado também contestações ao presidente Alessandro Barcelos, que precisava dar uma resposta para os atletas. E aí entregou a cabeça de João Patrício Herrmann, que não é mais vice-presidente de futebol colorado. Os próximos passos são com Alessandro Barcelos acumulando o cargo de presidente e vice-presidente de futebol, tomando conta também do vestiário. Um nome deve ser decidido para comandar a pasta nos próximos dias, mas a tendência é que, pelo menos por enquanto, enquanto esse ambiente de pressão estiver acontecendo, seja mesmo o presidente Alessandro Barcelos o responsável pela pasta do futebol. Mas a segunda-feira marcou também a reapresentação dos jogadores depois do empate com gosto de derrota em casa para o Cuiabá pelo placar de 0x0 pelo Campeonato Brasileiro. Na reapresentação, a gente teve o retorno de alguns jogadores que se envolveram em polêmicas durante o fim de semana e que não estão em alta cotação com o torcedor. Eu falo do Thiago Galhardo e do Zé Gabriel. O Thiago Galhardo, ele, durante o fim de semana de folga, e ele teve folga porque havia sido suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético Paranaense, ele resolveu viajar. Ele pegou a sua van, que é o carro dele, ele tem uma van onde ele dirige, colocou a sua mãe, o seu pai, colocou as duas filhas, um casal de amigos e foi para Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Lá aproveitou, tomou vinho, curtiu um pouco a família e a gente conversou, e o João Batista Filho trouxe esse bastidor no canal do YouTube dele, o João Batista Filho conversou com pessoas ligadas ao Thiago Galhardo, que não viram qualquer tipo de problema no comportamento do jogador. Bom, ele estava de folga, ele pegou a família até para esparecer, levou todo mundo para a Serra, não estava em gandaia, não estava em noite, não era exatamente por aí, ele estava tirando um momento de folga com a sua família, isso que diz o staff do Thiago Galhardo, que confirma que o jogador esteve em Bento Gonçalves, que tem a tão dita van e que não vê problema nenhum em o jogador ter uma van como um meio de transporte, ele retornou no dia previsto, assistiu o jogo em casa como todo mundo assistiu e se apresentou hoje para treinar normalmente. A mesma situação do Zé Gabriel, que foi visto em um bar aqui em Porto Alegre. O staff do Zé Gabriel confirma que ele de fato deu uma volta, mas no horário do jogo ele estava em casa assistindo a partida pela televisão, se apresentou normalmente para treinar e falando ainda em Zé Gabriel, eu tenho uma outra informação importante relacionada a departamento médico. Mas é importante ressaltar que nem o Thiago Galhardo, nem o Zé Gabriel foram punidos, tiveram qualquer tipo de multa ou algo parecido pelo comportamento que foi muito mais criticado por torcedores do que mal visto internamente pelas pessoas do Internacional. Não houve um grande problema assim pelo fato do Thiago Galhardo ter ido para Bento Gonçalves e do Zé Gabriel ter sido visto nesse bar. Sintente que é mais uma questão de clima ruim mesmo, as vitórias não estão vindo, então qualquer coisinha já vira um problema. Não se multou ninguém, nem se puniu ninguém no grupo de jogadores. Além disso, e eu falei do Zé Gabriel e das notícias do departamento médico, o Zé Gabriel está há tempos no DM por conta de uma lesão muscular ainda lá no começo da era aguirre. Ele voltou a treinar com o restante do grupo de jogadores. Ele está ainda naquele processo de retreinamento, que é um pouco de treinamento físico, um pouco de treino com bola, mas a expectativa é que talvez já no domingo contra o Flamengo o Zé Gabriel possa voltar a ser relacionado. Só que aí tem outro problema. Eu não sei se tem vaga na lista para o Zé Gabriel, principalmente porque o Gabriel Mercado fará a sua estreia contra a equipe carioca. E aí o Inter tem à disposição Cuesta, Bruno Mendes, que são os dois zagueiros titulares, o Gabriel Mercado, que pelo que se fala internamente, está dando o que falar nos treinamentos e deve achar uma vaga nesse time titular. Tem o Lucas Ribeiro, que era o reserva imediato. Não sei se vai sobrar vaga para o Zé Gabriel ou não. Ele pode até estar à disposição do Diego Aguirre, mas ainda assim pode inclusive sobrar da relação, porque a quantidade de zagueiros do Internacional foi reposta a partir principalmente das contratações do Bruno Mendes e também do Gabriel Mercado, que pode estrear nessa partida contra a equipe do Flamengo. Além do Zé Gabriel, o Patrick pode estar de volta. Este sim também no mesmo processo de retreinamento, mas este deverá ganhar a sua vaga no time titular, até porque estava ali antes da lesão. E o Patrick deve mesmo assumir a vaga de um outro atleta que, por conta do departamento médico, irá desfalcar o time por algumas semanas. E eu falo do Maurício, e essa é a pior notícia do dia para o torcedor colorado. O Maurício, você lembra, saiu ainda no primeiro tempo da partida contra o Cuiabá, com dores na coxa, e hoje saiu o diagnóstico de que ele de fato teve uma lesão muscular que não é tão simples assim. Uma lesão muscular grau 2. De 3 a 4 semanas, o Maurício fica afastado. Então a previsão é que ele volte a jogar somente no dia 28 de agosto. E com isso ele perde 3 partidas do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Fluminense dentro do Beira-Rio e também a partida contra o Santos. Podendo voltar depois na partida contra o Atlético-Guaniense, um desfalque importante do Maurício, que vinha sendo titular com o Diego Aguirre e que vai ficar agora um tempo fora. Mas deverá ser substituído de maneira natural pelo Patrick na partida do próximo domingo. Esse é o resumo do Internacional. desta segunda-feira, dia 2 de agosto, que marcou a queda do vice de futebol João Patrício Herrera. Se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um like e confere também os outros materiais que a gente tem produzido por aqui. Beleza? Beijo!